Olá meus amores sejam muito bem vindos ao meu canal com vocês Cláudia Clark e o vídeo que eu vos trago hoje é sobre mim a mulher dona de casa e mãe eu decidi fazer por exemplo no dia 10 foi um desabafo no dia 20 foi outro desabafo e hoje dia 30 de 10 em 10 dias nesta altura de vida decidi fazer desabafos e eu acho que deste desabafos eu decidi fazer um bocado para vocês me conhecerem melhor que eu acho que é muito importante termos uma interação assim desse tipo porque só saberem que sim aquele é o canal da Cláudia Clark precisavam de saber um bocadinho então hoje eu decidi que quero contar-vos um bocado dessa experiência acho que vocês merecem saber um bocado quem está por trás da Cláudia Clark Cláudia é o meu nome Clark é a junção do meu nome Cláudia e Quilamba que Quilamba é o meu marido eu não me lembro quando é que eu inventei isso nem muito antes de pensar em ser mãe mas achei que ficava uma junção bonita e achei que seria o nome é não de filhos porque eu antes não pensava muito nisso mas sim de uma empresa sei lá talvez aquela mentalidade assim que sou por negócio mas não é bem por aí é só porque eu juntava aí e depois quando criei o blog o meu nome não tinha assim um nome específico eu decidi assinar Cláudia Clark eu acho que ficou e vai ficar mas poucas pessoas sabem o significado do Cláudia Clark mas felizmente eu fui abençoada com duas meninas vou chegar a essa parte né mas eu consegui dar cada uma delas tem uma Eva Kyoja né tem o Kila o Kapa Iwi e a outra Kia Osana tem o Kapa I também no nome dela então o meu Cláudia Clark já passou da junção do meu marido e também tem as primeiras letras dos nomes das minhas filhas eu vou vos falar né já vos falei do do Cláudia Clark do meu nome e o meu marido né que contribui para eu me tornar que contribui todos os dias para me tornar essa mulher que eu sou né a tal mãe a tal dona de casa e e obviamente a minha mãe né que é graças a ela que eu sou mulher né e pronto isso eu não não vou procurar que esse vídeo seja assim muito por lado sentimental ou qualquer coisa mas sim um lá é um é um desabafo vá um lado assim mais apelativo as mulheres que são mais que são donas de casa na verdade convidei também o meu marido para participar do vídeo mas ele é muito reservado muito privado e eu respeito essas reservas dele porque cada um de nós é diferente então nós temos é que aprender a respeitar os outros eu na verdade também vou me abrindo assim um bocado um bocadinho não gosto muito da exposição apesar de eu ser muito expressiva eu falo muito conto muito mas já tenho não liguei o barulho da vizinhança eu simplesmente ignoro finjo que não estou ouvindo nada eu também já aprendi a ser assim um bocado reservada embora eu seja expressiva gosto muito de falar de conversar já tive fases que era tipo um livro aberto falava muito de mim dos meus planos da minha vida com as pessoas e infelizmente nem todo mundo é nosso amigo suficiente para ouvir só e muitas das vezes julgavam-nos eu já fui interpretada como infantil e criança por eu ser extremamente espontânea por a minha gargalhada ser de boca aberta porque eu gosto de ser o que eu sou mas com a medida que eu fui amadurecendo eu comecei a me fechar ficar mais me tornei muito mais seletiva e isso faz parte da mulher que eu sou hoje e ainda tenho um futuro pela frente quero ser uma mulher melhor da que sou hoje né e então é mais ou menos vocês quiserem ver um bocadinho do meu marido se tem curiosidade ele aparece um bocadinho também só no veda que eu fiz no veda não desculpem no vlog que eu fiz em paris então vejam e acho que deve ter mais um vídeo se eu encontrar vou por aí no link então eu vou começar por falar de mim como mulher na verdade eu era muito muito maria rapaz na minha adolescência na minha adolescência não digo mais na infância mas este maria rapaz também contribuiu para me tornar uma grande mulher porque porque eu convivi muito com rapazes também convivi com meninas mas tive aprendi muito a lidar com rapazes porque eu só tenho um irmão mais mais velho e é com ele pronto que eu eu seguia muito mesmo assim em termos de coisas de moda eu gosto muito de calças a gostava de sapato da coisas assim de marcas era por causa do meu tio com meu irmão era influenciado pelo meu tio e eu fui influenciada pelo meu irmão então gostava de uma boa trança de uma na altura os rapazes quando usavam camisas apertadas eu era desse tipo que eu também gostava de camisas apertadas sapatos brutos assim tenho muito tem um lado em mim muito masculino mas isso pronto aprendi a superar porque depois comecei a namorar já comecei a ter um bocado de mais vaidade de tal e tal e tal e tal mas eu acho que foi muito bom ter crescido como Maria rapaz porque ensinou-me bastante eu de início não pensava nem sonhava em ser mãe porque eu via a principalmente porque eu sou filha de mãe solteira essa coisa que não existe na minha cabeça porque eu acho que não existem mais filhas solteiras existem mais que pura e simplesmente atuam como mãe e pai e que tem muito amor para dar os filhos isso a mim nunca me faltou então pronto já aprendi muito com isso na vida e também fiquei tive rodeada de mais por exemplo a minha avó tias e tal então aprendi muito a ser a mulher que que sou hoje eu acho hoje também o crescimento da mulher a gente vai vendo amadurecemos muito antes dos homens né somos assim um bocado mais com estilo precoce e eu como sempre lidei com mulheres e amigas que normalmente foram muito mais velhas que eu quase todas eu acho que eu era um bocado precoce acho não que as minhas amigas quase todas eram são até agora mais velhas que eu gosto de ter amigas mais velhas porque eu aprendo muito com as experiências das pessoas embora não as viva mas aprendo bastante sempre gostei de ser boa ouvinte conselheira exemplos mas como a realidade de cada pessoa principalmente de nós mulheres é diferente então eu prefiro só viver com os exemplos e aquilo que for bom então eu vou ver se dá para o meu para mim para minha vida para o mostro de vida mas eu sou muito de viver de acordo a minha realidade isso felizmente já tenho há muito tempo a mulher que eu sou hoje também tem cada ver com o facto de eu já vivi já fui estudar num colégio interno aprendi bastante principalmente a ser do cuidado a cuidar das minhas coisas então vivi num colégio interno e depois fui viver com com o meu tio e só eram rapazes então praticamente aí eu me tornei mais mulher ainda cozinhar que é uma coisa que eu gosto muito vocês já deram conta a tinha cozinhar e que que eu fazia eu lembrava-me dos galetes que eu levei da minha mãe para aprender a cozinhar lembrava-me do como é que a minha avó fazia como é que a minha tia fazia como é que a minha mãe fazia porque na altura que a minha mãe começou a me ensinar a cozinhar eu dei muito trabalho muito trabalho porque eu não queria nem um cada aprender essas coisas também se calhar porque não era não é porque não era na altura não tinha mesmo interesse a minha mãe deixava já tudo pronto refogado feito que era só por a comida e eu por e simplesmente fazia porcaria mas então depois o viver fora me fez mulher porque porque ali não tem mãe não tem pia não tem avó né podiam ir mas iam visitar e depois quando eu fui viver para os Estados Unidos produtos fui viver só com meu irmão nessa parte eu se calhar também não falo muito eu falo dos meus produtos que vem dos Estados Unidos mas se calhar aqui no meu canal não sabem que eu vivi 12 anos nos Estados Unidos sim sim vivi nos Estados Unidos 12 anos foi onde eu conheci o meu marido se isso já é uma história né que se calhar numa outra oportunidade eu eu vos conto mas fui viver com o meu irmão e aí a mulher em mim acho que nasceu nasceu porque porque aí era só eu e o meu irmão eu cozinha para o meu irmão ou o meu irmão cozinha para mim o meu irmão cuidar das plantas dos assuntos assim papéis era o meu tutor e não sei que mas eu também tinha que ser mulher né e enfim então aí eu tive mesmo que eu sei a mulher também tinha minhas fases de desorganização e como tem até hoje mas também sou uma pessoa extremamente organizada eu gosto de tudo organizado tudo 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 da minha maneira empregada comigo ou auxiliar de limpeza ou de casa cozinheira comigo passa muito mal porque eu sou muito exigente porque eu também sei fazer as coisas a minha mãe felizmente ensinou eu tive que aprender limpar o chão lavar a roupa tinha máquina sim senhora mas se tivesse principalmente meninas lavar a cuequinha porque eu sei que isso isso foi uma questão e são coisas todas que é uma questão de educação mas que se tu não és esforçado aprender tu pura e simplesmente ignoras e então eu aprendi de tudo um bocado por isso é que eu digo a a mulher e não nós fortificamos o ser mulher quando nós temos força de vontade de aprender a fazer as coisas porque porque tu por mais que tu queira ser uma madame tu precisas de saber porque tudo pois precisas de te orientar dar ordens então é por aí e eu que eu digo tu podes ter mercados para isso para aquilo mas tu não soubes orientar meu amor minha querida mulher não tem como porque vai ser a outra bada vão te limpar mal vão dar tudo embaixo do tapete e se tu não és daquele tipo de mulheres que vai levantar o tapete para ver se realmente ali como me dizia minha mãe antigamente eu tenho que chegar na porta e sentir cheiro de limpeza para ver que a casa está realmente limpa então eu aprendi bastante nisso sei fazer faço com gosto claro que isto cansa e eu ultimamente temos visto eu tenho visto e muitos postos de mulheres dizerem e comentarem que estão cansadas que precisam da ajuda que mulher isso mulher faz muito às vezes pode parecer que as coisas para mim são muito fáceis mas nem sempre aliás para ninguém cada que estão com a sua dificuldade na sua altura eu cozinho eu trato da roupa no entanto tem tem unhas que gosto também que estejam pintadas nem sempre podem estar eu pego na água todos os dias por mais que eu tenha estou esteja num sítio que tenha empregado mas eu vou ter os meus dias de ir à cozinha cozinhar porque porque eu tenho um marido tenho filhas preciso que nas seis horas o comer para eles tem que estar pronto então se tu não soubes orientar tu vai chegar na mesa e o teu marido vai conseguir comer os teus filhos também não porque tu vai sempre estar dependente de segundas pessoas então eu acho que acho que é já é já natural em nós mulheres sermos as mulheres donas de casa as profissionais as as tudo e por isso é que eu digo o a tarefa da mulher é bonita embora seja bastante cansativa mas é bonita principalmente é mais e é mais gratificante quanto faz as coisas porque tu gostas porque tu adoras porque tu amas ver a tua família feliz ver a tua família comer eu por exemplo fui a minha família somos muito ligados uns com os outros e então estamos sempre com casa cheia precisa de uma boa mulher que esteja comandar as trocas haja comida fartura e mesmo que estejamos em tempos difíceis mas no sábado não pode faltar três variedades de fungos nos dias que tem menos pessoas pode ter uma mas se vier a alguém tem sempre para outra pessoa e isso isso que que eu quero vos dizer com isso que ser mulher é mesmo isso é tu ter aquele dinamismo de que se tiver alguém alguém veio te visitar improvisas qualquer coisa para comer embora isso canse eu tenho dias que estou assim literalmente rebentada mas a satisfação de ver a comida na mesa de ver as pessoas aí a confraternização a satisfação de ver isso tudo para mim é não tem preço então vamos encurtar um bocadinho senão esse vídeo fica longo 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 porque eu sei que eu falo muito e eu gosto esses temas principalmente vezes ai eu não gosto de cozinhar ai eu não sei que ok não gostas tudo bem mas eu acho que a mulher precisa de saber cozinhar a mulher precisa de saber ser vaidosa a mulher precisa de muita coisa quer dizer o pacote da mulher quanto homem homem pode ficar só ali no relaxa ali apreciar e tal mas precisa que a mulher faça essas coisas para ele mas nós também mulheres temos que educar os nossos homens a serem bons homens por isso não podemos reclamar muito se tu não não vai reclamar se tu também não fores uma mulher que também não queres fazer nada que também fica de tromba porque tens empregada vai esperar que a empregada é cocôzinho que não sei que é é por aí né então por isso que eu digo ser mulher é formidável é fantástico e ser aquela mulher com m grande né é ainda melhor e ser mãe ser mãe ai meu Deus eu começo a falar isso eu vou deixar aqui o link do meu do meu blog do meu blog de mamar do primeiro voo que eu conto as experiências de ser mãe de gêmeas ainda por cima pronto não tive não tive como evitar Deus quis assim eu só tenho que agradecer pois é essa dádiva grande que eu tive eu numa outra oportunidade conto-vos que como é que é essa essa experiência eu acordo e ele para as minhas filhas eu agradeço a Deus todos os dias por esta benção de ser mãe porque tem eu penso sempre assim eu não queria mas depois quando eu quis eu pronto quis quando quis desejei desejei porque eu acho que quando as pessoas estão casadas é isso que falta eu vou fazer sete anos de casada em breve em breve não em dezembro faço sete anos de casada e as minhas filhas têm dois anos então imaginem um casamento sem filhos durante cinco anos estávamos a curtir nosso casamento nós já curtimos a nossa vida desde que começamos a namorar então nós estamos juntos daqui a dia já vamos fazer 13 anos juntos então vocês façam as contas imaginem um filho já de 13 anos né é é um tempo bom claro e pronto acho que o que faltava no nosso nosso casamento eram mesmo os filhos e graças a Deus Deus nos abençoou com duas menininhas lindas e maravilhosas é que podiam estar aqui a fazer confusão mas não se não não conseguia gravar e prontos estão lá embaixo com pai e é maravilhoso dá muito trabalho muito trabalho mas todo esse trabalho aliás eu tive parto normal e eu digo digo assim e quis que ter gemas parte normal porque eu também não sabia o que que era cesariana nem sabia o que que era parte normal se tinha dor não me lembro de dor alguma claro levei epidural sim senhora mas eu só me lembro do momento quando saiu a primeira depois dos minutos saiu a segunda quer dizer aquilo é tudo eu só me lembro das noites sem dormir não me importo eu sou eu aliás eu nem gosto de dormir daqueles dias que eu chorei porque tava ver as minhas filhas a chorar não me importo é muito bom é assim dá muito trabalho sim ainda mais 12 em em dois duplo é demais mas é não tem não é assim é não tem descrição possível para isso para maternidade ser mãe todo trabalho toda dor do coluna que eu sinto até hoje tudo isso é muito bom é não tem não tem nome aliás quem mãe sabe e quem não é peça a deus quando quiser em tempo de deus acontece é por isso meus amores eu não quero melongar muito eu queria mesmo fazer esse vídeo porque eu tenho visto muito exposto assim de aliás eu pertenço a vários grupos de mulheres no facebook no whatsapp não sei que grupos de mulheres variados e eu às vezes vejo muito ai tô falta tô em volta de ter tô sem tempo tempo para aquilo mas nós mulheres quando queremos nós arranjamos tempo para tudo embora só tenhamos 24 horas num dia mas a gente pode fazer tudo que a gente quiser porque nós somos mulheres nós somos muito fortes muito forte mesmo e com a força divina somos mais fortes ainda por isso é que eu digo sempre a tempo que eu gosto para tudo eu amo infelizmente não estou a exercer não estou a trabalhar mas o meu trabalho é ser mãe ser filha ser mulher ser dona de casa ser médica ser tudo isso que vocês já sabem é é ser profissional é ser tudo esse conselheira ser cozinheira ser lavadeira ser engumadeira isso tudo e é muito gratificante eu gostaria eu gostaria de estar a trabalhar mas nem tudo é como a gente quer no momento que a gente quer então a gente tem é que agradecer por estar em vida por poder enfim por poder viver e então eu vim mesmo partilhar isso com vocês porque ser mulher ser mãe ser dona de casa não é fácil mas também não é impossível não é não é é muito bom tudo isso todo esse esforço todos esses sacrifícios valem a pena muito 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 a pena por isso meus amores estamos no fim do veda eu tô super feliz que tô a conseguir gravar eu tô super feliz que que consegui as coisas com essa experiência de vida consegui partilhar um bocado de mim consegui ganhar alguns seguidores consegui ganhar algumas visualizações no meu no meus vídeos isso para mim é super gratificante então até o próximo vídeo fiquem com Deus se gostaram desse vídeo deixem um gosto maravilhoso podem partilhar se vocês quiserem comentem subscrevam o meu canal por favor e até o próximo vídeo um beijo mulheres homens que virem esse vídeo tchau